Fala galerinha, beleza? O áudio aqui na área trazendo mais um guia aí pro canal E hoje é dia de falar aí da arma artefato do mago gélido, né? O Frostmage Ébantil Great Staff of Allodai, o ébano gélido, né galeritinho? Então, essa arma artefato aqui, ela tem uma progressão até bem linear, tá? A gente começa aqui com o primeiro ponto obrigatório, só pula aqui pra pegar esse pontinho aqui pro lado A gente já vai pro primeiro ponto dourado, subimos até aqui em cima E caímos pra cá pra pegar esse próximo pontinho aqui que é muito bom Mais uma carga dos nossos Fingers of Frost, né? Pra depois ir pro segundo pontinho dourado Depois a gente pega esse bônus aqui pro nosso Frostbolt, né? E depois viemos aqui pegar o terceiro e último ponto dourado E só por último viemos pegar aqui Bônus aí pra nós, do dano da nossa Frozen Orb, aí lá no crítico dela, né? Que é o que acaba ficando aí na finaleira, tá pessoal? Então tá aí a tempestadezinha de setas aí pra vocês, né? Mostrando aí então o primeiro pontinho aí pra esquerda Depois o primeiro ponto dourado Depois ali em cima o ponto pro Mais uma carga de Fingers of Frost Segundo ponto dourado Bônus ali o 5 pro Frostbolt E depois o terceiro ponto dourado Então galerite, o que que acontece? Só repassando aqui com vocês, né? Depois do primeiro ponto obrigatório A gente vem pra cá Pra pegar esse carinha aqui que aumenta o dano crítico Do nosso Ice Lance Que é basicamente aquela habilidade aí que a gente mais usa Que é usar assim, que está disponível com o bônus, né? Então isso aqui é aumento direto pro nosso DPS, tá pessoal? Por isso que ele é o mais importante Depois a gente vem aqui Pegamos um bonuzinho pro Apple que tá no caminho Críticos aí do nosso Frostbolt Aumentam o dano do nosso Ice Lance, né? Muito, muito bom Depois aí Bônus de proteção, tá no caminho Primeiro ponto dourado pro dano do nosso ajudante aí Nosso Wadler Bolt aí, né? Do nosso elemental de água Depois subindo pra cá Crítico do nosso Frostbolt aí Reduz o tempo de recarga do Ice Vance Que é um cooldown e uma habilidade muito boa pra nós, né? Subindo aqui então Mais 2% aí de chance de ser ativado o Brain Freeze Mais uma carga de Fienders da Frost Isso aqui é fenomenal, tá pessoal? É um ponto muito importante Depois continuamos subindo isso aqui Dano do Flurry e depois Ao ativar o Ice Vance A gente ganha um bônus pro nosso dano aí Gélido, né pessoal? Muito, muito bom também Depois desse carinha aqui então A gente vem aqui pra baixo Pra pegar esse bônus de dano parelho aqui Pro nosso Frostbolt, né? Que é basicamente o que a gente mais usa ao longo da luta E depois vamos pro lado das chances aqui, né pessoal? Que é esse carinha aqui Frostbolt tem uma chance de gerar mais 2 cargas da nossa maestria Bônus aí de redução de dano Porque tá no caminho E o último ponto dourado Chance aí de aumentar o dano causado da nossa maestria, né pessoal? Por último fica esse pontinho aqui Que é o dano crítico da nossa Frozen Orb Que é o nosso AOE, tá? Não tem muito o que dizer aqui dessa arma artefato, tá pessoal? É essa aí a ordem que vocês vão querer seguir Tanto se tu for ir mais pra um lado de múltiplos alvos Contra de um alvo só É a melhor sequência possível Porque basicamente aí O nosso AOE depende muito dos talentos que a gente escolhe, né pessoal? E não tem assim muita coisa na arma artefato que melhore isso, tá? Então é basicamente esse bônus aqui pra Blizzard E esse bônus aqui para o dano crítico do Frozen Orb Que são habilidades aí que tu não tira tanto proveito É um cara mais focado aqui, né, no single target A arma artefato Basicamente o que mais buffa é o nosso dano contra um único alvo E essa aí é a melhor caminho pra ser seguido, tá galeritinho? Quanto a relíquias, galeritinho Tu vai querer priorizar a maior item level possível, tá? Mas Essa relíquia aqui Desse primeiro ponto que a gente pega lá É a mais importante de todas disparada, tá? Tu poder aumentar um pouco mais o dano crítico do nosso Ice Lance É formidável Porque ele já dá uma cacetada a mais de dano Por causa lá do nosso proc dos Fingers of Frost, né? E quando ele crita, ele dá uma cacetada de dano ainda maior E com esse cara aqui, ele passa a dar ainda mais dano Então é dano pra caramba, tá pessoal? Que isso aqui passa a dar cada ponto a mais que tu conseguir aqui É formidável Eu inclusive tenho uma relíquiazinha aqui me dando um pontinho a mais nesse cara, tá? Como a gente crita bem seguido com esses nossos caras aqui Por causa dos multiplicadores que o Mago Gélido tem Basicamente, boa parte aí dos nossos Ice Lance são críticos, né? Então Isso aqui é muito importante, tá? É a melhor relíquia disparado Segundo lugar Viria esse Karit aqui Onde os críticos e o nosso Frost Bolt Reduzem o tempo de recarga aí do nosso Ice Vans, tá? Ao longo da luta isso Acontece com uma certa frequência Então vai te ajudar a ter Os seus principais aí Cooldowns aí de DPS disponíveis mais cedo Mas esse cara aqui é disparado A melhor Inclusive Até 5 item levels de diferença Vale até a pena tu manter esse carinha aqui Se tu daqui a pouco Ah, tô com uma relíquia aqui 850 que me dá um ponto aqui Mas posso trocar por uma 855 Que dá em qualquer outro lugar Mantém ela aqui Por 5 pontos de diferença de item level Esse cara ainda é melhor, tá? Mais do que isso, prioriza item level sempre Porque, como a gente sabe, né? Item level é a item level geral aí Da nossa arma artefato Que vem da item level das relíquias, né? E aumenta nossos atributos em verde ali É o que mais vai dar DPS Salva essa exceçãozinha aqui Se tu conseguir um ponto nessa relíquia Que é muito, muito bom Dúvidas aí embaixo nos comentários Pessoal, se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito Deixa teu gostei Isso ajuda a gente demais A crescer com o canal E até a próxima, galerite Valeu Um abraço